Glória a Deus 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 coração, tu venhas atender o clamor mais profundo da nossa alma diante da tua presença pai, eu tenho certeza senhor, que a minha irmã está clamando pelos seus filhos, que a minha irmã está clamando pelo seu esposo, pelos seus familiares, eu tenho certeza meu pai, a luz que este irmão está clamando pela sua família, tem colocado diante do senhor a paz da causa, este desejo, este sonho, aleluia de ver a sua família aos teus pés, Espírito Santo vai agora senhor, e cumpre sobre as nossas vidas, a tua promessa que diz cresce somente, e será salvo tu e a tua casa, cumpre esta promessa na nossa vida senhor, entra com a salvação senhor, entra com a obra de salvação na nossa família, entra com a obra de resgate, de libertação na nossa família, aqueles que estão aprisionados, oh pai por satanás, nos vícios, nas drogas, nas bebidas, que o senhor possa entrar com uma libertação maravilhosa, e que a vida desta pessoa possa se tornar um testemunho para a glória do teu nome, senhor meu Deus e meu pai, aleluia aqueles que vivem em opressão maligna senhor, que não conseguem encontrar paz, que não conseguem encontrar alegria, que não conseguem ter, oh pai querido, um momento de felicidade, felicidade de paz da sua alma, por causa que tamanha é a opressão maligna sobre a sua vida, que o senhor possa ir agora para libertar, que o senhor possa ir agora, com o seu poder glorioso, libertando estas vidas, porque a tua palavra ela me afirma dizendo, que o diabo senhor aí veio, para roubar, para matar e para destruir, mas o senhor não para por aí, a tua palavra prossegue, aleluia dizendo, que para isto mesmo, foi manifesto o filho do homem, Jesus de Nazaré, para desfazer toda a obra do diabo, e eu tenho certeza pai, que nesta manhã, não será diferente sobre a nossa casa, não será diferente sobre a nossa família, mas que o senhor irá agora, aleluia pela tua misericórdia, e pela tua bondade, o senhor irá agora, meu Deus querido, desfazer toda a obra do diabo, na nossa família, toda a obra de satanás, na nossa casa, toda a obra do diabo, sobre aqueles que nós amamos, eu tenho certeza pai querido, porque tu és um Deus de amor, um Deus de graça e de misericórdia, que nesta manhã, o senhor possa enviar o teu anjo, para resgatar estas vidas, ó pai, vai agora senhor, e manifesta a tua cura, naquela pessoa que está hospitalizada, vai agora senhor, e manifesta a tua cura, naquela pessoa que está enferma, na sua casa, que não consegue andar, que não consegue levantar da sua cama, aquela pessoa que está agora sentindo dores no seu corpo, dores insuportáveis, ó pai querido, vai libertando o senhor, vai libertando da opressão maligna, vai libertando, meu pai querido, da depressão, senhor, esses demônios, ó pai, que vem, sobre a mente desta pessoa, para causar desânimo, esses demônios, senhor, que vem, sobre a casa, sobre a vida desta pessoa, para colocar, ó pai, tristeza e angústia, o senhor é poderoso, para desfazer todas as obras do diabo, e eu creio, ó pai, que sobre a tua vontade, esses demônios baterão em retirada agora, eu creio, senhor, aleluia, na vontade do senhor, que é soberana, sobre a nossa vida, para nos dar livramento, para nos dar a bênção, para nos dar a vitória, aleluia, aleluia, jesus, aleluia, jesus, aleluia, jesus, aleluia, senhor, meu deus e meu pai, nesta manhã, senhor, eu me coloco diante da sua presença, aleluia, com sinceridade no meu coração, eu venho pedir ao senhor, que o senhor possa estar usando a minha vida, de acordo com a sua vontade, ó pai, que não seja eu, até porque não sei o que falar, não tem nada para oferecer, mas que seja o teu Espírito Santo, operando na minha vida, que seja o teu Espírito Santo, manifestando a minha vida, que seja o teu Espírito Santo, ó pai, querido, falando, de uma maneira maravilhosa e gloriosa, com a vida desta irmã e deste irmão, que o senhor possa tomar a minha voz, que o senhor possa tomar o meu raciocínio, a minha mente, que o senhor venha tomar o meu coração, ó pai, para que eu possa fazer a tua vontade, e que o meu irmão e a minha irmã, possa, senhor, receber a tua palavra, nesta manhã, que eles possam sentir o teu Espírito Santo, nesta manhã, que eles possam ser tocados, pelo teu Espírito Santo, lhe canta, rovanói, nesta manhã, senhor, porque tu és maravilhoso, tu és glorioso, senhor, a tua presença soberana em nossas vidas, realiza, senhor, a tua obra aqui nesta manhã, e fala conosco, de acordo com a sua vontade, Senhor, cumpra-se em nós, o seu querer e a tua vontade, para que o teu nome continue sendo exaltado e glorificado em todo o tempo, em nossas vidas, ó pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, senhor, nós oramos e agradecemos ao senhor, em nome de Jesus Cristo, amém, Jesus, glórias a Deus, aleluia, todos digam graças a Deus, todos digam aleluia, aleluia, glória a Deus, gostaria que os irmãos abrem-se em suas Bíblias, aleluia, no livro de Hebreus, glórias a Deus, na carta aos Hebreus, capítulo 11, glória a Deus, glória a Jesus, Deus é maravilhoso, Hebreus, capítulo 11, para nossa meditação, nesta manhã. Versículo 6, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. O versículo 1, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vêem. Amém? Glórias a Deus. Feche os seus olhos, aleluia, e peça para o Senhor falar contigo nesta manhã. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos, Senhor, aleluia, diante da Sua Palavra, que é maravilhosa para transformar as nossas vidas. Senhor, a Tua Palavra diz-nos que a fé, ela vem pelo ouvir ou ouvir pela Sua Palavra. Que nesta manhã nós possamos ouvir a Sua Palavra e que através de ouvirmos a Sua Palavra, o Teu Espírito Santo possa, aleluia, Senhor, acrescentarmos a fé ao nosso coração. Que a nossa fé venha a ser aumentada pelo Senhor através do Espírito Santo, da ministração da Sua Palavra. Paisinho Santo e querido, que o Senhor possa usar a minha vida, Senhor, de acordo com a Sua vontade, para que o Teu nome seja glorificado e que a Sua Igreja venha a crescer nesta manhã diante da Sua presença, meu Pai. Abençoa cada um de nós, permita-nos, Senhor, entender a Tua Palavra e que possamos, Senhor, retirar agora de nossa mente, de nossos pensamentos, de nossos olhos, toda a distração, Senhor, e estar focados em ouvir a Tua Palavra, Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, de Nazaré, eu oro para que a Tua bênção seja sobre as nossas vidas nesta manhã. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai querido, eu Te agradeço. Amém. Pode sentar e bater as palmas para o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Mais forte, mais feliz, mais alegre, as palmas que glorificam o nome do Senhor. No texto que nós lemos, aleluias, em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, aleluias. Mas aqui o escritor está dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. E ele explica dizendo porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galado à dor dos que o buscam. Que Ele é, aleluia, recompensador daqueles que o buscam. Aleluias, nós entendemos através deste versículo que nós precisamos ter fé para nos aproximar do Senhor. E o texto mesmo explica dizendo que, aleluias, que é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam. Ou seja, para que nós possamos se aproximar de Deus, nós precisamos crer. Crer que Ele existe. Porque se nós não crermos na existência do Senhor, então nós não dobraríamos os nossos joelhos para orar a Ele. Se nós não crermos na existência desse Deus, nós jamais levantaríamos as nossas mãos aos céus para pedir algo a Ele. E nós vivemos no meio, aleluias, de uma época na qual muitos têm declarado crer em Deus. Muitos, aleluias, têm se declarado cristãos, evangélicos, crentes no Senhor. Mas, aleluia, 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 sem fé é impossível agradar a Deus. Muitos falam que creem em Deus, mas não têm se importado em agradar ao Senhor. Para eles, o que mais importa é serem agradados e não agradar. Porque, na verdade, a fé não existe no seu coração. Porque quando nós temos fé, nós queremos agradar a Deus. Porque nós sabemos que Ele não apenas nos abençoa e nos proporciona a salvação, mas nós também entendemos que sem Ele nós estamos condenados, aleluia, ao fogo e ao inferno. Estamos condenados a viver uma vida miserável também aqui na Terra. E quando nós entendemos isso e cremos que nós precisamos, que nós dependemos do Senhor, então nós pensamos em agradar a Deus, em como podemos agradá-Lo, em como podemos nos aproximar do Senhor. Mas muitos podem pensar, mas o que é fé? Fé é acreditar? Eu acredito em Deus. Mas a Bíblia também explica, no versículo 1º, que a fé, ela é a certeza das coisas que se esperam. E a prova das coisas que não se veem. A certeza daquilo que você espera. Aleluia, nós temos ouvido muitas vezes falar acerca do arrebatamento da igreja, acerca de que Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Jesus mesmo, quando Ele, aleluia, esteve aqui na Terra, em corpo presente, fisicamente, e pouco antes de Ele ser retirado da Terra, Ele reúne os seus discípulos e diz, olha, eu estou indo para o Pai, mas eu não vou deixar vocês só, eu irei voltar outra vez, e eu voltarei e vos levarei comigo. Aleluia, porque eu vou preparar uma morada para vocês. Jesus, Ele prometeu que voltaria. E a Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que nós esperamos. Quando nós esperamos algo, e nós temos certeza que aquele algo irá se cumprir, que aquele algo irá acontecer. Eu te pergunto nesta manhã, você tem tido esta esperança, esta certeza no seu coração de que Jesus irá voltar? Você tem tido em sua alma, dentro do seu coração, na sua mente? Aleluia, em toda a sua vida, esta certeza de que o Senhor voltará para buscar a sua igreja. Porque se você tem tido esta certeza, aleluia, esta fé de que Jesus voltará, então com certeza você não viverá uma vida de qualquer maneira. Então com certeza você não viverá uma vida despreocupada com o pecado, despreocupada em se estar agradando ou não a Deus. Se você tem a certeza no seu coração de que Jesus irá cumprir esta promessa, de que Ele virá, aleluia, para buscar a sua igreja, você vai querer ir com Ele. Você vai querer estar junto com aqueles que subirão aos céus. E se você tem esta certeza, então, a maior prova de que você crê, de que você tem esta fé, de que você acredita em que Jesus voltará, é a sua vida, o seu caminhar com Deus, como tem andado a sua vida diante do Senhor. Esta é a maior prova, se você acredita ou não. Se você está vivendo com a sua mente, com os seus planos, aleluia, apenas aqui neste mundo, em conquistar algo, em realizar algo, apenas em satisfazer as suas vontades, os seus erros, os seus desejos, então significa que a sua certeza não é, e não está, aleluia, na volta do Senhor Jesus. Por mais que você possa até dizer, Jesus está voltando, mas apenas de boca, é que você pode estar dizendo, mas o seu coração não acredita piamente, o seu coração não acredita inteiramente que Jesus voltará. Aleluia. É como a irmã ontem pregou, por mais que possa ser, que Jesus não venha de prontidão neste exato momento, em nossos dias, ele possa vir daqui 100, 200, não sei, muitos anos à frente, mas nós não viveremos muitos anos à frente. Aleluia. E se nós não estivermos preparados para a vinda de Jesus, ou não estivermos preparados para deixar este mundo na morte, então nós perderemos este dia glorioso. E não adianta dizer, eu creio que Jesus está voltando. Você tem que demonstrar, porque o apóstolo Paulo disse que a fé sem as obras, ela é morta. A sua vida, a sua conduta diante de Deus, é que declara qual é a sua fé. É a sua conduta, o seu comportamento diante do Senhor, é que declara como é, se você crê ou se você não crê. Aleluia. Nós entendemos que, aqui no prosseguimento do versículo primeiro, que a fé é a prova das coisas que não se vêem. Aleluia. Quando nós acreditamos no milagre de Deus para a nossa vida. Aleluia. Quando nós temos a certeza, Aleluia, de que aquilo irá acontecer. A fé é a certeza, é a prova das coisas que nós não podemos ver. Aleluia. Nós provamos o milagre de antemão. Antes de acontecer, nós podemos experimentar o milagre em nossas vidas. Aleluia. Aleluia. A Bíblia Sagrada nos dá o exemplo de Marcos, capítulo 9, versículo 23, onde fala a respeito do pai de um jovem possesso. Aleluia. A Bíblia diz que este homem, ele leva o seu filho que estava endemoniado aos discípulos do Senhor, para que os discípulos impusessem as mãos e expulsassem aquele demônio. E quando aquela criança, aquele filho chega diante dos discípulos, eles começam a expulsar, expulsar e expulsar. Começam a orar e a clamar e a ordenar que aquele Espírito saísse da vida daquele jovem. Mas para a surpresa de todos, aquele Espírito não saiu. Continuou a criança possessa. E então, quando os discípulos viram que não podiam fazer mais nada, não tinham mais o que eles fazerem, quando eles perderam as esperanças de que conseguiriam expulsar, eles então resolvem levar até Jesus. E aquele homem leva aquela criança, aquele jovem, até Jesus. E o que me chama a atenção nesta passagem, é a maneira como ele chega até Jesus. A Bíblia diz que ele chega até Jesus e ele diz, Senhor, eu trouxe o meu filho. Os seus discípulos não puderam expulsar os demônios deste jovem do meu filho. E ele apresenta ali aquele jovem a Jesus e ele diz, se tu podes fazer alguma coisa, então faz. E Jesus então olha para aquele homem. E então nós entendemos que o motivo daquele jovem não ser liberto estava faltando fé no coração daquele pai. Porque Jesus olha para aquele homem e não diz, eu posso fazer. Não. Ele diz para aquele homem, se você pode crer, tudo é possível àquele que crê. Feche os teus olhos neste momento. Aleluia. Talvez você esteja com alguém enfermo dentro da sua casa. Talvez você esteja com alguém oprimido por Satanás dentro da sua casa. Talvez na sua família haja pessoas que estão ali vivendo situações de opressões malignas, de enfermidade, necessitando de uma porta de emprego. E você já orou, e já orou, e já orou, e talvez você não consegue entender por que o milagre ainda não chegou na sua casa, na sua família. Jesus está te dizendo aqui nesta manhã, se você pode crer, se tu podes crer, se você puder crer, tudo é possível ao que crer. só depende da sua fé, só depende da sua fé. Se você acredita, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Você tem tido a certeza, ou você tem orado, o Senhor cura esta pessoa da minha família. E depois, quando você acaba a sua oração, você vira para alguém e diz, ah, impossível acontecer. Ah, eu não sei o que vai acontecer. Não, não é desta maneira que você tem que, aleluia, que prosseguir. Mas você tem que orar com fé. E você tem que manifestar a fé no seu coração. Manifestar a sua fé na sua alma. E, aleluia, entender que tudo é possível se você crer. Aleluia, a fé é a certeza. É você dizer, quando alguém disser, como anda aquela pessoa? Ela já está melhorando, eu não sei. Os médicos disseram isso, não. Você tem que dizer a ela, vai melhorar em nome de Jesus. Eu tenho certeza. Aleluia, a fé é a certeza das coisas que se esperam. A fé é a prova daquilo que não se vê. Por mais que você não esteja no momento contemplando o milagre. Por mais que você esteja nesse momento não conseguindo ver. Aleluia, o milagre acontecer, a cura acontecer, a libertação acontecer. A porta se abrir. Mas você já está provando pela fé o milagre na sua vida. Você já está dobrando os seus joelhos e dando glórias a Deus. E dizendo obrigado, Senhor, por este milagre. Porque isto é tomar posse do milagre. Isto é provar antes de acontecer. Aleluia, é a prova das coisas que não se vêem. Você não viu ainda o milagre. Você não viu ainda a cura acontecer. Você não viu ainda a libertação se realizar. Mas você já está provando pela fé. Pela fé. Você já está provando o milagre. Pela fé. Você já está se alegrando pelo milagre. Pela fé. O teu coração já não está mais com tristeza. Mas está com alegria. Se alegrando na tua vitória. Pela fé o milagre já está sendo produzido. Dentro da tua alma. Dentro do teu coração. Aleluia. E é pela fé. Que você se aproxima de Deus. Pela fé. Aleluia. Sem fé é impossível agradar a Deus. O que importa é que aqueles que se aproximam de Deus creiam. É pela fé que você se aproxima de Jesus. E quando você se aproxima de Jesus. Não existe enfermidade. Não existe opressão. Não existem demônios. Que possam suportar. E que possam resistir diante de Jesus. Aproxime-se de Jesus pela sua fé. Comece a se alegrar com a tua vitória. Mas irmão. Nada aconteceu ainda. Mas comece a provar. O milagre realizando. Com os teus olhos fechados. Comece a visualizar a tua vitória. Comece a visualizar a cura. Comece a visualizar. A conversão daquela alma. Comece a contemplar. Aleluia. A provar. Pela sua fé. Aleluia. E glorifica a Deus pela vitória. E glorifica a Deus pela bênção. E diz Senhor. Grande é a tua vitória. Senhor. E diz Senhor. O Senhor já operou um milagre. E diga Senhor. Eu creio na libertação. Senhor. Aleluia. Diante de Jesus. E diz Jesus. Aquele homem. Ao receber esta palavra. Se tu podes crer. Então ele começa a entender a sua realidade. E a Bíblia diz que ele começa a chorar. E ele diz Senhor. Eu creio. Cura o meu filho Senhor. Liberta o meu filho Senhor. Aleluia. Pois ele manifesta a fé na sua alma. E diante da manifestação da fé. Jesus ordena aquele demônio. Aquele demônio sai daquele jovem. E ele fica liberto para a glória de Deus. Se até hoje você tem se achegado a Deus. Da maneira como este Pai dito Senhor. Se o Senhor puder. Realize este milagre. Aleluia. A partir deste momento. Que você possa abrir o seu coração. E dizer diferente. Senhor. Eu creio. Ainda que com lágrimas nos olhos. Ainda que com o coração. São aleluias. Aleluia. Quebrantado diante do Senhor. Diga Senhor. Eu creio. Faz este milagre. Aleluia. E o Senhor dará ordem. E a doença será retirada. Aleluia. O Senhor dará ordem. E o demônio baterá em retirada. O Senhor dará ordem. E as portas se abrirão. O Senhor dará ordem. E a salvação entrará. Na sua casa. Aleluia. Aleluia. Sem fé. É impossível. Agradar. A Deus. Aleluia. Se nós pegarmos a nossa Bíblia. Desde Gênesis. Até o livro de Apocalipse. Nós vamos ver que existem números. E números. Exemplos. E histórias. Aleluias. Relacionados a fé. Nós vamos ver. Que houve muitas manifestações de fé. Aleluia. Do povo de Deus. Muitos exemplos de homens e de mulheres. Que venceram. E que alcançaram promessas. Através da fé. Aleluia. No livro de Lucas. Capítulo 8. Nós vemos a história. Aleluia. De uma mulher. Aleluia. A qual diz a Bíblia. Que por muitos anos. Parecia com o fluxo de sangue. Aleluia. E aquela mulher. Diz. Aleluia. Fez a história. Aleluia. Na narrativa bíblica. Que ela. Havia gastado todos os seus pertences. Todos os seus bens. Provavelmente era uma mulher rica. Uma mulher que possuía muitos bens. Mas ela havia gastado toda a sua riqueza. Todos os seus bens. Buscando a sua cura. E por muitos anos. Aleluia. Mas ela viveu. Sem alcançar a sua cura. Aí um dia. Aleluia. Ela começa a ouvir falar de Jesus. Aleluia. Eu entendo que ela começa a ouvir as histórias. Do que Jesus fazia e operava. Porque quando ela descobre que Jesus iria passar pela sua cidade. Quando ela descobre que Jesus passaria por onde ela estava. Ela então não mede esforços para ir ao encontro de Jesus. E ela só toma essa atitude. Porque com certeza ela sabia quem era Jesus. Com certeza ela já tinha ouvido falar de Jesus. Ela já tinha ouvido falar das curas. Dos milagres. Das obras de Jesus. E então quando ela vê e descobre que Jesus. Que ela teria uma oportunidade de ver Jesus. De conhecer Jesus. E então ela não mede esforços. Aleluia. E ela então se esconde no meio da multidão. E ela sabe que ela não pode se revelar. Para as pessoas por causa daquele fluxo. Por causa da lei que havia naquela época. A qual toda pessoa, toda mulher. Aleluia que possuísse um fluxo de sangue. Que deveria ser retirado de meio do povo. E teria que viver isolada. Em isolamento. Não poderia ter se relacionado com as pessoas. Não poderia estar perto das pessoas. Então ela sabendo disso. E que se ela saísse a si mesmo. Ela corria o risco de ser apedrejada. Então ela se esconde na multidão. E ela sabe que ela não pode chegar até Jesus. Aleluia. Porque grande multidão havia ali com ele. E ela sabe que ela não pode ir até ele. E dizer Jesus. Eu tenho um fluxo de sangue. Me cura. Ela não podia fazer isso. Porque se ela fizesse isso. Ela poderia ser apedrejada. Porque a multidão então descobriria o seu problema. A sua situação. E a multidão se revoltaria contra ela. Porque ela estava quebrando uma lei. A qual dizia que ela tinha que ficar isolada. E então ela decide se esconder. E é maravilhoso que ela. Mesmo diante desta barreira que estava ali sobre ela. Muitos poderiam dizer. Mas não tem como eu ir até Jesus. Porque se eu for lá e dizer. Eu vou ser apedrejada. Muitos poderiam olhar as barreiras. Olhar as circunstâncias. E a dificuldade de ir até Jesus. Mas aquela mulher. Ela não se atentou para a dificuldade. Mas ela creu. No seu coração. Diz a palavra. Que ela dizia. Dentro da sua alma. Em seu coração. Em seus pensamentos. Ela creu. E ela dizia. Se eu for. E se eu apenas encostar em Jesus. Mesmo que eu não precise dizer nada. Que eu não possa falar com ele. Mas se eu apenas tocar nele. Eu seria curada. Ela creu. É a prova. Das coisas que não se vêem. É a certeza. Daquilo que se espera. Ela acreditou com toda a certeza. Que ela só precisava tocar em Jesus. É isso que Deus quer. De cada um de nós. Nesta manhã. Que nós possamos ter a certeza. Aleluia. Da nossa bênção. Da nossa vitória. Que nós possamos ter a certeza. Daquilo que nós queremos. Aleluia. Que nós possamos. Aleluia. Crer. Aleluia. Inteiramente. Naquilo que nós desejamos receber do Senhor. E a Bíblia diz que ela vai. E ela rompe a multidão. E ela toca em Jesus. E instantaneamente. Na mesma hora. Ela recebe a cura para o seu corpo. E Jesus percebe. Que havia saído o poder. E ele então para. Adiante da multidão. Aleluia. E ele pergunta. Quem me tocou? Aleluia. Pedro retruca dizendo. Senhor. A multidão está te apertando. Estão todos te empurrando. Olha o tanto de gente. Que está a nossa volta. Um empurra para um lado. Outro empurra para o outro. E o Senhor pergunta. Quem tocou? Jesus estava falando. Eu estou dizendo. Que alguém me tocou. De uma maneira especial. Alguém me tocou. Não foi. Fisicamente. Que alguém me tocou. Alguém me tocou. Com a sua fé. Aleluia. Aleluia. Tua fé. É capaz de tocar em Jesus. Aleluia. Mas irmão. Jesus não está aqui. Fisicamente. Eu não posso vê-lo. Eu não posso tocá-lo. Com as minhas mãos. Mas você pode. Nesta manhã. Tocar em Jesus. Com a sua fé. Aleluia. E quando você. Tocar em Jesus. Com a sua fé. O milagre. Vai ser. Aleluia. É enviado. Para a sua casa. O milagre. Vai ser instantâneo. Na sua vida. Aleluia. E aquela mulher. Tremendo. De medo. De revelar. Ali. A sua situação. Ela então. Descobre. Que não podia. Se esconder. Ela diz. Senhor. Fui eu. E ela diz. Qual foi a sua situação. Que aconteceu. Aleluia. Jesus diz. Vai. Que a tua fé. Te salvou. Aleluia. A vida daquela mulher. Se tornou um testemunho. Para nós. Aqui hoje. E hoje. Nós estamos aqui. Aleluia. Crendo na vitória. E na bênção do Senhor. Nós estamos aqui. Aleluia. Necessitados. De receber algo. Das mãos do Senhor. E aleluia. Se você crer. Aleluia. No Senhor. Se você acreditar. Na sua vitória. Deus irá operar um milagre. Na sua vida. E na sua família. E aleluia. Essa situação adversa. Que você está enfrentando. Esta aprovação. Que você está passando. Esta enfermidade. Na sua casa. Não será. Para te envergonhar. Não será. Para que você receba. Afrontas das pessoas. Não. Mas ela servirá. De testemunho. Para engrandecer. O nome do Senhor. Para engrandecer. A glória do Senhor. Sobre a tua vida. Aleluia. Deus Ele quer apenas. Que você manifeste fé. Que você diga em seu coração. Eu creio. Aleluia. Que você acredite. Aleluia. Na tua vitória. Na tua bênção. Que você creia. Que hoje. Através da fé. Você pode alcançar. O teu milagre. Muitos dizem. Que acreditam no milagre. Muitos dizem. Eu creio. Que Deus vai curar. Eu creio. Que Deus vai salvar. Quando? No tempo de Deus. Quando Deus quiser. Aleluia. Sim. Tudo é como. Tudo é no tempo de Deus. E quando Deus quer. Mas nós entendemos. Que o nosso Deus. Aleluia. Ele não é um Deus. De depois. De deixar as coisas. Para depois. O que Ele faz. Ele faz na hora. Aleluia. O que Ele faz. Ele faz. É na hora. Tudo depende da nossa fé. Se você manifestar fé. Deus não vai dizer. Tá bom. Você creu. Então amanhã. Eu vou fazer o milagre. Tá bom. Não. Não é assim que Deus age. Deus. Ele olha a sua fé. E se você crer. Então Ele te dá o milagre. Naquele exato momento. A Bíblia nos fala. De um homem. Que veio pedir. Aleluia. A ajuda de Jesus. Pela sua filha. Que estava doente. E quando Jesus. Começa a ir. Aleluia. Ao encontro da casa. Daquele homem. Alguém chega até ele. E diga. Olha. Aleluia. Mas não incomode mais Jesus. Porque ela já morreu. Jesus. Ele continua. E disse. Se você crer. Tudo é possível. É o que crer. E aquele homem. Continuou acreditando. No milagre. Continuou acreditando. Na vitória. Continuou. Crendo. Aleluia. E quando Jesus. Entra na sua casa. Então o milagre acontece. Aleluia. E a filha daquele homem. Então ela é ressuscitada. Pelo poder de Jesus. Aleluia. E outra passagem. A Bíblia Sagrada. Nos fala de um homem. Aleluia. Que veio também orar. Veio pedir a Jesus. A cura do seu filho. Aleluia. E então. Aleluia. E Jesus. E lhe dá uma palavra. Dizendo. Vai que ele já está curado. E aquele homem creu. E ele marca no relógio. A hora que Jesus havia lhe falado. E ele volta para a sua casa. Já totalmente despreocupado. Aleluia. Ele volta tranquilo para a casa. Então o caminho. Quando ele estava se aproximando. Alguém chega até ele. E fala. Olha. Ele está curado. Aquele homem não se surpreende. Aleluia. Tudo que ele diz. É que horas. Que horas isso aconteceu. Quando. Quando. Quando ele ficou curado. Foi ontem. Tal horas. E ele olha no relógio. Ele fala. Foi a hora que o mestre ordenou. O milagre de Jesus é na hora. Aleluia. Aleluia. O milagre de Jesus é instantâneo. Você só precisa confiar. Você só precisa crer. Você só precisa manifestar a fé. Aleluia. Porque é a fé que agrada a Deus. Aleluia. Só existe uma maneira de agradar ao Senhor. É através da sua fé. É quando você dobra os joelhos com fé. E diz Senhor eu creio no meu milagre. Aleluia. É quando alguém diz para você. Como está a tua casa. E você não murmura. Você não reclama. Você não questiona. Mas você diz a minha casa é uma bênção. Em nome de Jesus. E Deus olha para você. E ele fala. Que fé maravilhosa. Deus se agrada da sua fé. E ele ordena um milagre sobre a sua casa. E ele ordena um milagre sobre a sua família. Ele ordena um milagre no seu trabalho. Ele ordena um milagre na sua vida. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia. Deus está te chamando para agradá-lo através da sua fé nesta manhã. Aleluia. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Você precisa ter certeza do seu milagre. A fé é a prova das coisas que não se veem. Mesmo que você não veja. Mesmo que o diabo envie seus adeptos para dizer. Você está maluco. Você está ficando doido. Como que você está dizendo isso. Olha como é que está a situação. Aí você diz para trás de mim, Satanás. Porque eu já estou contemplando o meu milagre. Aleluia. O diabo pode enviar pessoas e dizer. Como que você pode estar dando glórias a Deus. Do jeito que está a sua casa. Como que você pode agradecer a Deus. Aleluia. Se dentro da sua casa alguém está doente. E você diz para trás de mim, Satanás. Porque a vitória já é em mim. Em nome de Jesus. A vitória já é em mim. Em nome de Jesus. Faça como disse Jesus. Aleluia. Que maravilha. Aleluia. Use as palavras de Jesus. Quando Pedro chegou para Jesus e disse. Senhor. Tem misericórdia de ti. Quando Jesus começa a dizer que ele haveria de ser crucificado. Pedro olha e diz. Senhor. Tem compaixão de ti mesmo. Isso não vai acontecer. Jesus olha para o Pedro. E Jesus entende que não era Pedro. Mas era o diabo. Falando na boca de Pedro. Então Jesus repreende. Não a Pedro. Mas o diabo. E ele diz. Para trás de mim, Satanás. Porque você não entende as coisas do meu Pai. Aleluia. Aleluia. Faça como Jesus. Quando. Aleluia. As pessoas vierem para dizer contra a sua fé. E diga para trás de mim, Satanás. Porque você não entende as coisas do meu Pai. Aleluia. A vitória já está nas minhas mãos. Oh glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. É preciso ter fé para alcançar o milagre. Seja o milagre qual for. Seja o milagre qual for. É preciso ter fé. Não importa se é grande. Não importa se é pequeno. Não importa se é uma cura. Aleluia. Mas de um câncer. Aleluia. Que os médicos não podem curar. Ou se é a cura de uma simples dor de cabeça. Não importa se é uma gripezinha apenas. Ou se é uma AIDS. Uma doença incurável pela medicina. Tudo que importa é a sua fé. Se você crer. Que você pode ser curado. Ou que alguém da sua família pode ser curado deste câncer. Ou ser curado desta dor de cabeça. Desta gripe. Tudo vai ser conforme a sua fé. Aleluia. Tudo é necessário a sua fé. E nesta manhã a palavra de Deus está sendo pregada. E a Bíblia diz que a fé ela é pelo ouvir. À medida que nós ouvimos a palavra do Senhor. O Espírito Santo vai acrescentando fé no nosso coração. E a fé vai aumentando e vai aumentando e vai aumentando. E se você entrou aqui nesta manhã. Aleluia. 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 Desanimado ou desanimada. Se você entrou aqui nesta manhã preocupado ou preocupada. Achando. Aleluia. Que talvez não tinha mais solução. Achando. Pensando que o pior poderia acontecer. Aleluia. A tua fé estava lá embaixo. Mas nesta manhã em nome de Jesus eu declaro. Aleluia. Que a tua fé está sendo acrescentada. Que o Espírito Santo está produzindo fé. À medida que esta palavra é lançada. Isaías e Isaías disse que assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Deus está enviando uma palavra. Aleluia. Que vai restaurar a sua fé. Aleluia. E através da sua fé crescer. Você alcançará o teu milagre. A Bíblia Sagrada é um livro de Atos. Aleluia. No capítulo 14. Aleluia. Ela nos diz que Paulo certa vez estava passando por uma cidade chamada Listra. E ali ele começa a pregar o Evangelho. Ele começa a falar acerca de Jesus. E a Bíblia Sagrada diz que havia ali. Aleluia. Um homem. Aleluia. Que ele não podia andar. Ele estava paralítico. Não podia caminhar. No meio de toda aquela multidão. E Paulo estava pregando a palavra. Paulo estava falando de Jesus. Paulo estava falando das obras de Jesus. E a multidão estava ouvindo. E o que eu acho maravilhoso. É que enquanto Paulo pregava. Chegou o momento. Aleluia. Que Paulo foi obrigado a interromper o seu sermão. Chegou o momento ali da pregação de Paulo. em que ele se viu obrigado a parar o seu sermão. E a Bíblia explica dizendo. Que Paulo olhou para este homem que estava paralítico. E Paulo começou a observar. Que ele estava tendo fé para ser curado. Ele estava recebendo fé para ser curado pelo Senhor. E diante da fé daquele homem. Tão grande era a fé que foi sendo produzida naquele coração. Paulo precisou parar a pregação. E ele interrompe a sua mensagem. E ele aponta o dedo para aquele paralítico. E ele diz. Aleluia. Jesus Cristo te dá saúde. Levanta e anda. E a Bíblia diz que aquele homem começa a saltar. Ele não apenas levanta. Mas ele salta. E começa a andar. Aleluia. É isto que Deus quer fazer na tua vida nesta manhã. Ele quer que aleluia. A tua fé seja capaz. De parar tudo. Que a tua fé seja capaz. De mover a mão de Deus. De tal maneira. Que tudo a sua volta venha parar. Que toda a tensão esteja em você. Diante de toda aquela multidão. Aleluia. O que chamou a atenção de Paulo. Não foi as pessoas. Não foi a quantidade. Não foi o número de pessoas. Mas a fé daquele homem. Aleluia. Com certeza. Aleluia. E Paulo pode sentir pelo Espírito de Deus. Aleluia. Que aquele homem estava crendo no seu milagre. À medida que a palavra era pregada. À medida que a palavra é pregada nesta manhã. Eu tenho certeza. Aleluia. Que a fé está sendo aumentada no seu coração. À medida que esta palavra está sendo pregada. Eu tenho certeza. Que você já está aí sentada. Aleluia. E já está podendo provar o teu milagre. Já está podendo visualizar a tua cura. Já está podendo visualizar a tua libertação. Ai, decante o Ramaná. Ai, decante o Ramaná. Eu tenho certeza. Que nesta manhã a fé está sendo produzida na tua alma. Que a fé está sendo produzida no teu coração. Levante a tua mão e glorifica o nome do Senhor. Glorifica o nome do Senhor. Glorifica o nome do Senhor. Levante a sua mão e dê glórias a Ele. E engrandeça a Ele. Pela vitória que você está alcançando nesta manhã. Levante a sua mão. Aleluia. E veja que a bandeira da vitória está sendo colocada nas tuas mãos aqui nesta manhã. Se você puder crer nesta manhã não é amanhã que Deus vai fazer. Não é daqui uma semana que o milagre vai acontecer. Não é daqui um mês que o milagre vai acontecer. Mas se você puder acreditar. Se você puder ter fé. É hoje que você verá o milagre acontecendo na tua casa. É hoje que você irá experimentar o milagre se realizando na tua família. Aleluia. Deus não deixa para depois o que Ele pode fazer agora. Se Ele ainda não fez é porque Ele não pôde. Mas como assim irmão? Deus não pode tudo. Deus Ele não pode se nós não tivermos fé. Porque Ele não vai contra a nossa fé. Ele vai a favor da nossa fé. Então se Deus ainda não fez é porque Ele não pôde. Aleluia. Mas nesta manhã através da sua fé. Ele vai poder fazer o milagre. E diante da tua fé Ele não vai deixar para amanhã. Ele não vai deixar para depois de amanhã. Ele não vai deixar para daqui um mês. Ele vai fazer a hoje. É hoje o milagre vai acontecer. É hoje que a bênção você vai tomar posse em nome de Jesus. É hoje que você vai chegar na sua casa. E vai levantar a bandeira da vitória. E vai dizer glórias a Deus pela minha vitória. Aleluia. Oh, e clama lá vai. Aleluia, Jesus. Receba esta palavra em nome de Jesus. Receba fé em nome de Jesus. Receba o milagre em nome de Jesus. Receba a sua vitória em nome de Jesus. Receba a sua cura em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Fica todos em pé em nome de Jesus. Aleluia, 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 Aleluia.